Música Um abraço a você internauta do site PiraWeb Vamos para mais um programa, o Legislativo e o Povo No programa de hoje estaremos acompanhando a fala do vereador Laelson Neves Ele que fez uso da tribuna na sessão da última terça-feira Presidente, colegas orientadores, professores, prensa, muito bem prazer O aumento político no Brasil Onde essa luta negra, a política brasileira Se compara com o aumento político no Brasil Como os criminosos Hoje, a credibilidade política Que restava nos políticos Realmente caiu Porque a população brasileira hoje Queria uma resposta De um político, principalmente dos que estão lá no Congresso Que cria as leis mais grandes E alguns deputados não merecem estar lá Me vergonho Com a nossa querida Estado da Bahia O governo onde O momento político que presenciamos Um dos estados que tem o mais A favoritismo da Dilma O governo O governo Que teve mais o ponto Da história do Brasil Muitos deputados Flendeiros Os baianos Flendeiros de consciência Principalmente aqui Na Chapada Será que a saúde da Bahia está bem? A segurança da Bahia está bem? Para o servidor dos baianos Ser a favor de Deus Só vergonha Minha vergonha Teve um Jean-Carlo Bacelar Que no palanque Que ele subiu O governador da nossa não vai ser Primeiro Não é que ele era pedista Mas foi um dos que vendeu A consciência de muitos Que é esse Sei que tem muitos pedistas Como exemplo aqui O nome do governo O governador E demais Tem muitos pedistas O PT São éramos pessoas Que querem vidas Suas éticas Mas tem muitos Que seja Que quais querem que sejam partidos São canárias O que merecem Estar na cadeia Ipirá 161 Outra sessão Falei que O que Ipirá Estaria para comemorar Sempre afirmo Ipirá está para comemorar Senhores Por isso Ipirá Agarra A determinação De cada Ipiráese Que da gestão pública De Ipirá Não é só agora Nesses seis anos e pouquinho Cabelo longo Está deteriorado Quando o nosso Salão de Ipirá A gente tem um hospital Que está dizendo Urgência e emergência Que trabalha com o salão E sabe que o que eu tenho visto Não tem uma anestesista Pela doida do Anilson O hospital de Ipirá É sem fim E nós estamos assistindo A tudo isso Não se realiza A cirurgia Com traumas Se realiza Aqui em cirurgias Eleitoreiras Hospital de Ipirá Onde o fete Se quer Material de limpeza Não tem Observa aqui Uma ambulância Desrespeitando A Câmara de Ipirá Parada Com os pneus Baixo Com outras ambulâncias Sem condições nenhuma De levar o nosso município Para a Ferença A Câmara de Salvador E todas as coisas Estamos fazendo Raiva A população De Ipirá Parada Isso é um escasso Isso é chamar A população De Ipirá Sério É incrível Como presenciamos Pela manhã Sempre passo Pela manhã De Ipirá Onde o centro Letra Chovendo A população De Ipirá Aquela vila imensa Se quer Tinha uma pessoa Para abrir Aquela unidade E colocar o pessoal Para dentro Isso é uma minha ação Comemorar A aniversária De Ipirá Política É terrível Onde Os PSF Não faz Nenhuma visita Domiciliar Para fazer justo O nome Receita a família O que sim quer Até bebedouro Senhores Presente aqui Não tem PSF No conflito Estão lá As traças O administrador Coríntio Está em Manantim O PSF Coração de Maria Também E na de frente Muitas coisas Como o Ipirá A gente olha Que a culpa É de Ipirá Os matos Tomando o pão Bem antes De poder causar Receitas Que Ipirá Que Ipirá Que Ipirá Que Ipirá A cada dia Uma coisa Que Ipirá É vergonha Como também Ipirá O Benedito Tem orgulho Diz Eletores de Ipirá Também São canais Hoje Pela do dia Recebeu a ligação De um eleitor Do Paulo Péu Querido Se incomumper O que eu disse Para ele Que o vereador Determão Falou muito tempo Não quero não ser Nem o que eu pare Para se protagir Tem eleitores São canalhas Também Eu preciso Ter respeito Então é assim Devemos Saber O povo Somos 15 Vereadores Aqui em Ipirá E por A nossa ética Acima de tudo As nossas validades Não podem ser tiradas Por políticos Que não representam A cidadania Estadão de Ipirá É isso que acontece Com os escravos De toda a Ipirá Quando a gente Presencia Muitos moradores Da zona rural Quer só Transitar Seus carros A sede Do município Quer trazer Seus filhos Para a escola E não consegue Porque as escravos Estão Todas Entrapelhadas Quando os municípios Daqui da zona urbana Da sede Do município Não consegue Se escolar O programa 90 20 de abril Morou da alegria Pela tamanha Para aquela Que Ipirá Se encontra Está aí Perto Do pleito Eleitoral Tudo em Ipirá Aqui é um desgaste Onde há um bar Fora eleitoral Do seu presidente Até ontem Também Nada De instituição Serial Do governo federal Estadual E municipal Em Ipirá As coisas São abandonadas As escolas Do nosso município Todas Deteloradas Se fala em Reforma Aqui Reforma Nada Funciona Com essa gestão E é Para ficarmos Quertos Não ficarei Quertos Porque A minha Obregação Tem uma deficiência Sempre quando A situação Falta de visitas Tem essa deficiência Com qual Assumo Mas Quando as pessoas Procuram Ganharam lá Eu saquei Fomos vereadores Até hoje Com mais presença Nessa casa Sei que os outros Teram esses motivos Mas até hoje Faltei uma sessão Se quer E nunca fiquei Uma sem falar O que eu ouço Os Luíses de Ipirá Pretendo assim Honrar até o final Do mandato Dado Do meu povo Com esse respeito E mesmo O qual Meu pai sempre teve Com as pessoas O qual eu conhecia E como também A minha família Então Espero Ipirá Olhada Principalmente Por geração De emprego Geração De renda Respeito Acima de tudo Os munícius de Ipirá Esse momento Por isso Senhores Reatores Que vocês Na situação Tá procurando Candidato Sei lá De onde quer que seja Deve achar um Aí do lado Teve algum Fura a mão Deve achar um Deu pra lá Olha aqui Se o vereador Jair Estivesse aqui O presidente Ou então Já perguntarão O senhor presidente Foi Praticamente Indicado Para ser candidato Pelo vereador Jair Porque o que ouviu O vereador Lima Falar que seria candidato Ou então Pelo vereador De intervalo Já que não tá Chão De vereador De intervalo Sai candidato Sai o senhor E sai o vereador Jair Com todo o respeito Que eu tenho Claro Com todo o respeito Que eu tenho Claro Mas É assim Às vezes Muitas pessoas falam Você tá preocupado Com o meu grupo Por isso Eu não tô preocupado Com o grupo Por isso De vocês Porque vocês Não se preocupem Uma briga Atrás da outra E gerenciar E governar E virar Nada Não acontece nada Eu estou preocupado Sim Tem um pré-candidato Do partido político Do qual Represento Desde o dia seguinte Que perdemos a eleição Da fraude Das coisas erradas Que aconteceu Em 2012 Mas Tínhamos candidato Desde o dia seguinte E eu fico Preocupado Só Como eu falei Seu presidente Fico preocupado Por quê? Que devemos ser Candidados sim Pra debater E virar Pra debater A ansiedade Que o povo espera Por essa política Viçareira De virar E querer E ser um município Como um município Que virar grande Um município Que praticamente A meia Ação de circulação Atravessa o município Inteiro Muitos municípios Queriam ter A organização De virar Mas queria ter Políticas também Que ajudem No crescimento Se o senhor Perdi A parte Que é Tudo legal Galera A senhora Dessepou Já uma resposta Minha Mas eu vou Falar mais uma vez Não sei O que diram A preocupação De vocês Com o nosso grupo Por um político São discussões internas Alianças Que fazem Debates Com internos E vocês Estão tão preocupados Com a questão Do nosso candidato Eu vou Cantar com vocês Esqueçam o nosso Até porque As convenções Para apresentar Os candidatos Será até o dia Trinta de julho Mas eu não despeço Vocês não sabem Vocês devem perder a eleição Vai ser até o dia Trinta de julho Agora Trinta de julho A nova legislação Eleitoral E eu só estou Tão preocupado Agora Com o nosso público Já começou a indicar Nomes Para ser Deputado do prefeito Quer dizer Que coragem E Desses nossos Que o senhor De voa aí Não faz O que diz Nós Mas eu Só estou indicando Eu dou Que eu saísse Para viabilizar O senhor Caminhão Vai ser parecido O senhor De 200 anos Do outro Para você ter Uma ampla votação Lá Isso é parte De ser a Vigilhante É a Poder da polícia Mas É Tranquilo Seu O Eu acho É o seguinte É Eu A ampla Bailhante Os olhos Conquisto Pela minha Responsabilidade Agora O senhor Fala Nosso Mas Tem que ser Só para você Vê Um pequeno Grupinho Mas não é De pirar Tem que ser De pirar De todo Candidato Seja A conclusão Ou situação Qual Quais Tem que ser De ser Candidato De pirar Como um pequeno Grupinho Dissolupiu O dinheiro Do grupo De pirar E não apareceu As obras Para pirar Qual desejava Agradecemos Mais uma vez Pela sua Atenção Internauta Do site PiraWeb E assim Nós apresentamos Mais uma edição Do programa O Legislativo E o Povo No próximo programa Estaremos aqui Com mais um Vereador Do Legislativo Piraense Música Música Música